Ora ora ora, o que temos aqui? Áustria e Hungria! O que isso significa? Que nós iremos restaurar a glória do Império Austro-Húngaro na Europa! É isso aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de canal dessa vez. Mais um vídeo de Age of Civilization 2, dessa vez com o mapa expandido, com muitas novas nações. Ih, meu Deus! E teve aquele negócio também que tem repúblicas e democracias separadas. Nossa Senhora, ficou uma delícia! Antes só era democracia, tinha até república, mas era tudo democracia, mano, sério. E olha só, com o novo mapa, mais repúblicas, mais países comunistas surgem também, como Laos e Vietnã. É, todo mundo ia achar que esses países já seriam comunistas mesmo. China e Coreia que tinham comunistas antes. Aqui o Japão, o que é isso aqui? O que é isso aqui, capitão? Negócio, palácio de Tóquio, oxe. Ó, pera aí. Construções então. Tem também a América. Uh, olha só, é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Nossa América do Sul aqui. Ó. Oxe, ah, tem a bugada ali. Meu gato, não para de mear. Também temos o Caribe com várias ilhas. Mas antes não tinha tanto... Tá aí, assim, meu Deus! Até... Um especial. Ei, pena que eu não vou fazer uma série com ela ainda, mas eu pretendo fazer. Vamos logo, né? Vamos parar de enrolação e vamos logo jogar com o Império Austro-Ungra. Opa, só Austro-Ungria mesmo. Vamos lá? Nossa. Que mapa expandido do caramba, véi. Vamos lá? Vamos fazer o quê? Economia primeiro. Né? Sempre bom. E população. Qual país eu vou escolher para a gente dominar o primeiro? A Eslovênia mais fraca daqui, que eu tô vendo que é o meu vizinho, mais fraca, mas o ruim vai ser o Exército. Deixa eu aumentar o imposto aqui só para a linha, né? Para te ganhar um money extra. Nossa. Que bosta, véi. Eu só ganhei um pouquinho. Nossa, saudade de quando eu ganhava 15 mil, coisa assim, mano. É bom, deixa eu juntar. Vou deixar, preparo o Exército. Ué, move. Oxe. Aqui. Ah, tá, né? Capital. Êêêê. Então, nossa. Não dá para bolar estratégia, que tem umas 500 cidades, número de cidades aqui, véi. Não dá para bolar estratégia. Ah! Cidade cobrir minha vista, mas eu acho que... Aqui. Não, calmou. Move pra cá. Aqui. Aí eu recruto. Eita! Não, calmou. Tá. Pronto. Foi a galera ali. Quanto isso, eu recruto mais, galera. Nossa Senhora! Que isso! Tantos exércitos que dá para recrutar. Eita, prela! Também temos nossa vizinha, Suíça. Oi! E Luxemburgo. Mano, sério. Nessa Suíça. Ela tem amigos, como... O que é isso aqui? Andorra. Luxemburgo, aqui. Tá. Quero ver um negócio, rapidão. A gente está em 2019. Ah, não. Mentira. Mentira. O cenário de 2019. Olha só que ainda o presidente dessa desgrama. Ah, mano, está de brinde. Não, não... Eita! Abriu um mapa ali do nada, mano. Meu Deus, que susto. Tá. Ah, boca, gato. Meu Deus! Ah, então, Múnaco virão. É, tem isso na Itália também. Mas, tipo, eles são as cidades e estados controladas pela Itália, como vassalos. E aí, legal! Hum, hum. Rapidão. Deixa eu ver um negócio. Tá. Hum. Eu construí a torre aqui de vigia. Deixa eu ver a torre de vigia. Eu construí para ver quantas tropas o inimigo tem. Mas, o que que é isso? Romênia. Não, Romênia. Faz isso, não. Os seus... Samerianos. Caraca, mas não é muito país. Inclusive, botaram as duas províncias que a Rússia pegou depois da segunda guerra. É legal, hein? É o filhinho da Rússia, essa província aqui. Tá. Já tem as tropas tudo juntas. Completa logo a construção. Eita. Tá dando umas travadas. Porque o mapa também, né? O gigante. Quero ver da Eslovênia. Eslovênia. O que que tá acontecendo com a Eslovênia, né? O que que tá acontecendo com a Eslovênia, né? Eita. Ai, os caras também odeiam Israel, é? Caraca, o que que tá acontecendo nesse mundo? O que que tá acontecendo com a Eslovênia? O que que é? O que 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 tá acontecendo com a Eslovênia? Os caras tem Véi, não dá pra ver nada Mano, eu vou tentar dar um jeito Nessas cidades do caramba Pronto, galera, melhorei um pouco a situação Pelo menos agora dá pra ver mais Então só falta uma província aqui Vai aqui E tu vai pra cá Mandei minhas tropas irem pra lá 54 tropas Defendido A economia dos caras deveria estar uma bosta Mano, sério Que bosta, os caras estão com 28 tropas Que que é isso Que que é isso Já vamos negociar, rapaz Puro bens Que Meu irmão Cala a boca, gato Meu Deus Eu não consigo ver nada, mano Esse país é muito pequeno Ah, olha que temos aqui com os... Meu Deus Calma aí, galera Galera, eu voltei aqui Mas eu tinha que dar um zoom do caramba Nessas desgramas Mas vambora Vambora já dominar os caras aqui Tá aqui com o meu gato, galera Meio que eu fiz ele calar a boca Ele tá aqui comigo Nos meus bracitos Vem aí, vamos expandir mais Assim A Austro-Hungria, né Não vamos falar Império logo de cara, não Só vou expandir a Austro-Hungria Bem melhor Mano é muito ruim ficar sem money Ué Os caras estavam sendo meus amigos Depois Hummm Não tô gostando desses arabes Só foi o gato sair dos meus braços Que ele calou a boca Que ele começou a minhar Minhar, minhar, minhar Meu Deus Gato, pelo amor de Deus Pronto, agora ele calou a boca Hummm Tá Quero te mostrar mais uma coisa, galera Ó Governos Quatro comunistas Gente, isso aqui é dois Nossa Olha esse vermelho bonito aqui, mano Hummm E as duas cores Só quero ver o negócio rapidão Se as duas cores estão de boas Deixa eu ver Ah Tá até de boche É O que é isso? Não descoberto? Como assim? O que? O que é isso aqui? Isso daqui Não Isso daqui não é meu não Oxi Jogo doido Ah, eu não descoberto WTF Que? Como assim? Até as malvinas não foram descobertas Mano, que coisa feia isso aqui, mano Ai Que é isso? Como assim? Nossa Deve ser ruim jogar com o Canadá Aquele Metade das províncias deles Foram chupadas Por não descoberto Esses neutros aí, mano Tá Aqui o Reino Unido WTF? Quanto vassalo eles têm, mano Que que é isso? Ó o tanto de vassalo Meu Os caras ainda estão colonizando as ilhas não descobertas no Pacífico Meu Deus O que é que? O tanto de vassalo que esses caras tem, mano Ó Nossa, bem melhor Vou deixar essa escala assim, ó galera Pra conquistar a Croácia Eu vou deixar assim, ó Fica uma delícia assim, ó Já vou O galera vai invadir a Croácia Mas mudança de planos Esses Feles De uma mãe Virgo essa Virgo essa De tentar me odiar Já viraram inimigos Posso declarar guerra Esses filhos da mãe Tipo, do nada Os caras vêm me odiar, mano Eles também estavam no plano de expansão, vai? A Austro-Hungria Tinha lá Os negócios Do lado O Império Alemão ali Tchecoslováquia Como podemos dizer Toma aí Eslováquia Filho da mãe Eita caramba Ó, quebrou Ok, ok, ok Toma cuidado Coloca o soldadinho E vai pra cá E tu pra cá Nossa senhora Que filhos da mãe Toma aí Toma aí A gente tá ganhando Por enquanto Taque-se isso aqui Continuem andando Continua Ah não Véio, os caras Ai Meu Deus Do céu Os caras tão fazendo Contra-ataque aqui, mano Não O que foi que eu fiz? Ah não Mano Aí galera Depois de 500 mil anos Consegui vincere essa maldita guerra Com a Anjo do Váquia Agora É o início do Império Império Austro-Hungaro Irá retornar Quero também mostrar as novidades Antes de acabar o vídeo Olha só quem virou meu amigo Ué Antes cês me odiavam na série da Ursa Agora cês querem se redimir? Acho que eles já sabem qual comunista que tá por trás do Império Austro-Hungaro A gente tem que tirar todo o meu exército daqui pra melhorar a economia Assim A economia da Austro-Hungria tá tão merda que não é suficiente para manter mil estudados Sério, não é suficiente para isso E agora Civilizações amigáveis Tá Pera aí Os meus amigos mesmo são Nossa É, até eu me confundi É, não tenho nenhum amigo É, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que cês tenham gostado Deixa o like e se inscreve pra acompanhar o canal Até mais e Fui